Esse é o kit berço coleção Dengo Azul da Grande Gente. Ele vem com os protetores, são as duas laterais. Elas são detalhadas em drapeados, vem com amarril e com zíper. A cabeceira também é toda drapeada. Os lacinhos são amarris para fixar na grade do berço e também vem com zíper. O trocador, ele é plastificado para não danificar o tecido. O edredom é todo matelado, padrão americano, porém serve no padrão nacional. O jogo de lençol de três peças, o de baixo com elástico, o de cima com a fronha. O mosquiteiro, ele é confeccionado em tecido 100% algodão. Tem esse detalhezinho embabadinho. O véu é separado do bandol, isso facilita bastante na hora de lavar. Além dessas peças, usamos outros itens e que vocês encontram no site da Grande Gente e podem adquirir para complementar o berço. O mobile, que tem esse lacinho para combinar com o kit berço. O porta-treco, que tem vários bolsinhos. Esses dois lacinhos, que na verdade são amarris para fixar na grade do berço. E usamos também a saia, que é confeccionada em tecido 100% algodão e serve para dar o toque final no berço. Tudo isso, a Grande Gente prepara com muito carinho para deixar mais aconchegante o quartinho do seu bebê. Obrigado. 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 Obrigado.